Diego Nunes, eu sou o Feixe Brasil. O vídeo de hoje é a montagem do leme, o leme padrão, é o 3A, tá? É a descrição do leme 3A. Nós vamos ter outros modelos de leme, mas a princípio a gente tem o modelo 3A, tá? Que vocês já conhecem, tá? O que é padronizado, mostrando pra vocês os acessórios? Isso daqui é um passador pra cana de leme, tá? Ele vai com o parafuso soberbo, com o inserto aqui em cima. Isso são os complementos, os adicionais padrões, tá? Que vão vir pro conjunto de vocês, tá? A partir de agora, certo? O conjunto do leme é o seguinte, a cana de leme, ela tem todo o modelo padrão, ela já vai vir com o cabo passado pra vocês. Ela tem 3 furações aqui pra fazer o mordedor dela, né? Porque um cabo, a intenção dele, um cabo é pra puxar pra recolher o leme. E o outro cabo, que tá do outro lado aqui, ó, é pra quê? Pra quando puxar, ela vai arrumar, ok? Ó, aqui vai padronizado essa chapinha aqui pra vocês. Conforme for o caiaque de vocês, vocês conseguem fazer as alterações pra conseguir fazer a instalação no caiaque de vocês, tá? Mas vai padronizada pra todos os modelos essa chapinha aqui com essa furação. Essa furação já vai proporcionar ao modelo do caiaque Orca. Se eu não me engano, tem dois insertos aqui, tira aquelas duas alças ômigas aqui, que elas, na verdade, elas vão com pega-mão, tá? É só pegar, trocar o parafuso M6, passar aqui, fazer a instalação e tá pronto, ok? Então, vamos considerar que o leme tá instalado aqui, tá? Aqui a gente tem a hastezinha em conexão com a cana de leme. A cana de leme, o que que ela é? Talvez ela vai ser enviada pra vocês em duas partes ou três pra quê? Pra facilitar o transporte do produto pra vocês, tá? Por conta do custo do transporte. Então, essa daqui tá com 80 centímetros. Provavelmente a gente vai diminuir pra que facilite. Então, vai ser em três partes. Mas o esquema de junção é sempre assim, ó, um insertozinho, tá? O parafuso já vai fixado em um, vocês só vão rosquear pra fazer a conexão. Não tem perigo de soltar, tá? É um material bem resistente e flexível. Ele não vai quebrar, não vai ressecar o material, não tem perigo nem nada. Tá ok? Pega a mão, isso vocês já conhecem, recartilhado pra ter mais aderência, ok? Aqui a junção, passa o parafuso, que a gente já vai mandar tudo fixado. Eu mando as fotos pra vocês também ali depois. Faz o parafuso, porca, ruelinha, né? Pra fazer a haste do leme, pra dar a direção, ok? E aqui, ó, vamos supor que ele já esteja fixado, certo? Essa pecinha aqui eu mostrei pra vocês no começo. Ela é pra quê? Pra guiar a cana de leme. Então ela já tem folga, justamente pra ter fácil acesso aqui, ó, pra passar, ok? Lá na frente, a gente manda essa pecinha usinadinha. Pra quê que ela serve? Vocês vão deixar esse cabo aqui, ó, que puxa e recolhe e tudo mais. Ele esticado, todo esticado e esse lá na ponta, ok? Depois faz um nó pra tensionar. Prende o parafuso soberbo, deixa ele esticado, um puxa e outro recolhe. E tá pronto o leme de vocês, tá? Ele vai ser embalado. A gente vai diminuir as embalagens sempre, ó, pra que ele fique uns 60cm de comprimento. Essa hastezinha aqui, ela vai ser parada, tá? Então é bom vocês saberem que tem um parafusinho aqui dentro, tá? Vai desmontado isso daqui, colado do lado da pá do leme, aqui provavelmente, pra facilitar o transporte. Beleza? A dica de hoje é sobre o leme 3A, fechou? Um abraço.